Eu sou do tipo que basta uma mudança no clima que eu tenho boas chances de ficar gripado. É só um ventinho diferente e lá vem uma febre, o nariz entupido, um mal estar geral. E foi assim que eu me senti no começo da semana de 15 de fevereiro. Eu tinha certeza de mais uma gripe. E tomei os remedinhos de sempre, um antitérmico, um analgésico e umas vitaminas. Achava que estava só gripado de novo. É que eu sempre tive muito cuidado nesse período de pandemia. Trabalhei em casa desde março, saí muito pouco. Quando saí, eu usei máscara, usei gel, procurei ficar longe das pessoas. E ainda passei quase um ano cortando o próprio cabelo. Às vezes com resultado desastroso. Só para não sair de casa. Por essas e outras, eu não acreditava em Covid no meu caso. Além disso, o que eu pensava que era só uma gripe comum, os sintomas dessa gripe, tinham desaparecido. Mas eu soube depois que era só mais um truque dessa doença traiçoeira que esconde os sintomas para te pegar na próxima curva. Mas um dia, um médico amigo meu, meu vizinho aqui de Chacra, o doutor Sérgio Basílio, me recomendou fortemente que eu fizesse um PCR, aquele exame do cotonetão. E, bingo, deu positivo. No dia do meu aniversário, 19 de fevereiro. Um presentão de grego. E ainda assim, com a Covid confirmada, eu achava que se Covid fosse só aquilo, era só uma gripe. Ruim demais, mas como toda gripe, só uma gripe. Mas como eu estava enganado. Nos dias seguintes, eu só fui piorando, piorando. A febre aumentou, as dores aumentaram. O rosto ardia, feito uma fornalha. A pele queimava, assim, como se a gente chegasse perto de uma fogueira, entende? O médico recomendou que, além dos remédios, eu colocasse compressas de água gelada na virilha, nas axilas e no rosto. E mesmo assim, continuava alta, com aquela sensação absurdamente desagradável. E o mesmo doutor Sérgio Basílio me recomendou de novo. Procure um hospital. Eu procurei o hospital, claro, esperei quase o dia inteiro na porta de dois. No primeiro, aliás, o guarda já me adiantou que eu não seria atendido. Eu só fui atendido no terceiro hospital, depois de uma espera de horas também. E quase sempre dentro do carro, porque a essa altura eu não consegui ficar sentado na cadeira da sala de espera. A minha companheira, a Letícia, que também estava com Covid, certamente contaminada por mim, é a que ficou esperando e fazendo a ponte comigo. Ela tinha sintomas bem mais brandos da Covid. O atendimento nesse hospital foi muito bom. Já no primeiro exame, uma tomografia mostrou que eu estava com 7% do pulmão comprometido. Eu quase dei pulo de alegria, porque eu achei que era mais. E eu ouvia falar de casos graves em que essa infecção era muito maior. Mas o médico me alertou que era um péssimo sinal, porque a infecção evolui depressa demais. E recomendou que eu voltasse dois dias depois. E eu voltei no sábado. E quando repeti a tomografia, só dois dias depois, esses 7% tinham pulado para 35%, 40% mais ou menos, por aí. E a médica imediatamente recomendou que eu fosse internado. Eu fiquei desesperado. Em 64 anos de vida, só uma vez, uma única noite, eu passei no hospital. E naquela noite eu fui para o meu quarto, de cadeira de roda, sufocado de aflição. Para a minha sorte, eu fui recebido pelo William e pela Cleuta. Dois desses anjos que estão na linha de frente nessa guerra contra a Covid. Figuras de uma simplicidade e de um envolvimento com a profissão que acalmariam qualquer um. Mas mesmo assim, perto da meia-noite, eu quase enlouqueci eu próprio e os dois e a minha companheira com tanta agonia. Eu estava morto de medo. Uns quatro dias depois, viria a pior parte. Eles decidiram me botar numa UTI. E eu tinha péssimas lembranças de UTI, porque eu perdi meus pais depois de longos períodos em UTI, com muito sofrimento. Além disso, eu já sabia por entrevistas que eu próprio tinha feito, que UTI não era uma garantia de vida. Até ao contrário, eu tinha ouvido da Flúvia Amorim, da Secretaria de Saúde aqui de Goiás, que 50% das pessoas que entram em UTI morrem. A UTI é um lugar muito ruim. É gelado, claro demais, a luz nunca apaga, raramente diminui. Você não tem noção se é dia ou se é noite. Faz barulho demais, as máquinas funcionam o tempo todo e produzem muito ruído. As equipes médicas discutem em voz alta a situação dos pacientes, é o trabalho deles. Você não sabe se estão se referindo a você ou a um outro paciente. Dizem que vão entubar, você não sabe se é você mesmo. Você está muito confuso, mentalmente muito confuso. Você dorme um tiquinho, pensa que dormiu uma semana. Dorme uma semana, pensa que dormiu um tiquinho. Muito insuportável, meu Deus do céu. Eu passei aí só três dias na UTI. Quando me contaram que era só isso, eu custei acreditar. Parecia muito mais, parecia um século. E por incrível que pareça, eu tinha que passar por aquele pesadelo. Era o melhor lugar que eu podia estar. Eu posso ter sido salvo por isso. E também sei hoje, tenho absoluta consciência, que muita gente não teve e não tem até hoje a oportunidade que eu tive. Depois da UTI, eu e a Letícia fomos instalados num quarto muito confortável, mas em isolamento ainda. Outro privilégio, porque em geral, paciente de covid não tem acompanhante. Mas não receber visitas é muito ruim. Tinha uma saudade monstra das minhas meninas. Eu sou pai de quatro filhas. A mais novinha tem sete anos. No quarto novo, ainda teria remédios demais, injeções demais, noites mal dormidas, muita insegurança. Mas agora já sem dor e sem febre. Comparado com a UTI, era um pedaço do céu. Quando tudo parecia que tinha entrado nos eixos, estava a infecção já controlada e tudo, me aparece uma embolia pulmonar. Eu quase piro o cabeção de novo, porque eu sabia que isso era uma coisa grave. Mas, felizmente, a embolia também foi controlada com atenção e medicamento. Eu não tenho noção de quantos dias ainda levaria para sair do isolamento. Mas a gente foi para um quarto ainda mais confortável. Mas, a essa altura, eu só pensava em ir embora. Eu queria a minha casa, a minha cama, minhas coisas. Queria trabalhar de novo. Obrigado, gente. Obrigadíssimo. E, 16 dias depois de entrar, eu estava saindo do hospital com um sentimento enorme de gratidão a todos os que cuidaram de mim. E, coincidência ou não, o último contato foi com as mesmas pessoas que me receberam. Eu fico impressionado quando eu penso que eles continuam lá, reclusos, dedicados, cuidando e salvando gente que não conhece. Eu não posso acreditar que seja só dever profissional. Há um quê de mártir, de herói nessa gente de branco. Que, aliás, não é só de branco, não. Olha o alvará de soltura. Tô indo pra casa. Começa outra fase agora. Eu ganho a rua e, de presente, uma Goiânia ainda mais bonita. Pelo menos é o que eu enxergo da janela do carro. Era 10 de março. Depois da recepção calorosa dos vizinhos, eu ainda passaria alguns sustos em casa. A pressão arterial baixou demais, na contramão dos casos de Covid. A saturação do sangue também baixou, o que me obrigou a usar o aparelho de oxigênio. E eu sentia uma fraqueza indescritível. A minha massa muscular, que já não era grande coisa, parece que desapareceu. Vestir a roupa cansa, botar o sapato cansa. Trabalhando aqui de casa, eu fiz dezenas de reportagens sobre a pandemia. No meio do semestre do ano passado, 2020, uma me chamou mais atenção. Era sobre um coronel da Polícia Militar, que tinha passado vários dias internado com a Covid. E, na saída, recebeu uma homenagem dos colegas, inclusive com um solo de trompete muito bonito. Mas o que me chamou mais atenção foi o apelo dramático que ele fez, venente, para que as pessoas evitassem a doença, ficassem em casa. Porque era ruim demais, segundo ele disse na matéria. E isso me deixou bem impressionado. Hoje, depois de toda essa experiência que eu passei, eu compreendo muito melhor o que ele quis dizer. Porque é ruim demais. É um castigo que ninguém merece. Então, todo mundo tem que se esforçar para atender essas recomendações das autoridades de saúde, de distanciamento social, de álcool em gel, de uso de máscara. Porque a gente não sabe se, contraindo a doença, o que é que vem. E pode vir uma coisa muito ruim, como aconteceu comigo, como aconteceu pior com outras pessoas, como está acontecendo neste momento. A gente tem que evitar. No processo de recuperação, eu ainda tive muita dor no peito ao respirar. Tive problemas psicológicos que me incomodaram demais. Entrava em pânico por qualquer coisinha. Passei até a ter medo do escuro, feito criança. Só depois que era reflexo do corticoide que eu tomei em larga escala para conter a infecção no pulmão. A Covid, propriamente, deixou sequelas na minha memória. Uma ocasião, eu não lembrava do nome esparadrapo. Tem coisa mais comum que esparadrapo. E eu não lembrava, esse nome não vinha na minha memória. Outro foi controle remoto. Estava conversando com um amigo, queria me referir ao controle remoto e o nome não vinha na cabeça. Muita gente pensava que eu estava brincando. Como não lembrar de um nomezinho tão comum assim? Mas alguns nomes desapareceram da memória por alguns dias. E alguns ainda continuam sumidos. Eu passei um tempão fazendo fisioterapia para recuperar principalmente a capacidade respiratória. E aos poucos eu estou voltando a fazer as coisas de antes. Muito devagarinho. O retorno é muito lento. Eu tenho de admitir que vacilei em algum momento para ter contraído o vírus. E com mais cuidado e a vacina mais próxima, eu espero não ter que repetir aquele pesadelo outra vez. O que eu estou falando? Eu tenho de admitir. Eu tenho de admitir. Eu tenho de admitir. Eu tenho de admitir. Legenda Adriana Zanotto